Eu vou te mostrar duas opções de perfumes importados baratinhos, um pro uso no dia-a-dia, bem refrescante, pra usar no calor 50 graus, e outro mais romântico, mais sexy, mais sedutor, e os dois com um precinho desse tamanho, vem comigo. Primeiro é esse daqui, pessoal, Blue Melody, da empresa Paris Elysees. Esse perfume é compartilhável, tá? Ele é descrito como um perfume feminino, mas homens podem utilizar também com tranquilidade. Ele é muito parecido com Light Blue Feminino, de Dolce & Gabbana, então tem uma saída bem cítrica de lima-limão, alguns acortes florais, base almiscarada, gente, é delicioso. É aquela limonada refrescante pro uso no dia-a-dia e suporta o calor intenso. E o segundo é esse daqui, o Billion Woman Night, um perfume feminino sexy. Esse é sedutor, esse aqui é transante feminino, tá? Ele é bem parecido com lá no E-Tresort Lancome, então tem uma saída frutada, lixia, com framboesa, cassis, uma base mais quente, ambarada, com madeiras, é sensacional. Muito parecido, fixa bem, projeta bem, o preço é bem baratinho, tá? Os dois estão disponíveis lá no site da Época Cosméticos, o link tá na minha bio e aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, me segue pra mais dicas e compartilha o vídeo com geral.